Música 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 A rainha me chamou, me chamou pra curiar A rainha me chamou, me chamou pra curiar Mas eu já vou minha rainha, caminhando devagar Mas eu já vou minha rainha, caminhando devagar Música A rainha me chamou, me chamou pra curiar A rainha me chamou, me chamou pra curiar Mas eu já vou minha rainha, caminhando devagar Mas eu já vou minha rainha, caminhando devagar Mas eu já vou minha rainha, caminhando devagar Música We have hå, me chamou pra curiar Eu já vou minha rainha, caminhando devagar A rainha me chamou, me chamou pra curiar Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL